Adolescente está entre criadores de vaquinhas falsas de ajuda ao Rio Grande do Sul. Golpe movimentou mais de 2 milhões por dia, diz polícia. Volpistas se beneficiaram de tragédia com inteligência artificial, vaquinhas e venda de doações. Aí, um adolescente de 16 anos, hein? Um jovem mancebo dando golpe. Peraí que antes tem que ver uma propaganda da Ola, que é pra você aprender a usar camisinha pra não ter um filho e ele sair dando golpe na internet depois, tá? Aí, ó. Viva suas verdades. Então, vamos ver este videozinho aqui. Ó o Ricardo. Pô, Murilo, acho que teu humor cabe muito no humor do Galãs Feios. White People Prom, golpista e falsários biruleibis. Sonho muito com o crossover de vocês algum dia. Mano, tamo aí. Se o Galãs Feio quiser, eu quero. Tamo junto. Tá saindo o som aí certinho pra vocês, né? Parecia real. Eu e alguns fornecedores resolvemos vender todo o estoque de ar-condicionado por apenas R$149,90. E vamos doar todo o valor arrecadado com as vendas para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Já tá errado isso aí. Já devia desconfiar que é golpe. Ar-condicionado por R$149,90? Não, tá errado isso aí, pô. Mas nem o Negudi não tava vendendo por esse preço? O velho da Havan ia vender? Claramente golpe. Claramente golpe. Mas quem comprou nunca recebeu. É óbvio. Outro vídeo nas redes sociais prometia. Nós vamos doar produtos de nossa loja que sofreram alguma avaria em sua caixa ou que já estão fora de linha. A mãozinha. A mãozinha de uma pessoa qualquer, né? Só com a voz do velho por cima. Porra, vai tomar no cu, bicho. E não podem mais ser vendidos. Quem fala é o empresário Luciano Hang, dono da Havan. Mas as palavras que saem da boca dele são de manipulações de inteligência artificial. Um golpe. Utilizam a minha imagem, a imagem da nossa empresa com inteligência artificial. A voz é minha, mas é tudo falso. Ou seja, as pessoas precisam, quando vê uma oferta muito boa, no caso 10% do que o valor do produto vale, eles precisam checar no site oficial da empresa ou da pessoa e lá bater se aquela informação realmente é válida. Ah, mas peraí. Falou, velho. Não posso deixar de comentar isso aqui, né? Não posso deixar de comentar isso aqui. O velho da Havan falando sobre fact-checking. Assim, a gente tem que aplaudir o senhor Luciano Hang, né? Que tá aí defendendo a verdade como sempre defendeu, tá? Você que tá aí no chat comentando bobeira, para, para. Defensor da verdade aqui falando, tá bom? É isso. Quem diria que em 2024 a gente ia ver Luciano Hang defendendo o fact-checking? Meu, esse aqui é o fã mais fraco do Aos Fatos. Segundo o empresário, mais de 5 mil consumidores que acreditaram nos anúncios falsos deram queixa nos últimos 20 dias. Luciano diz que a Havan já identificou e tenta derrubar cerca de 600 sites falsos. Caraca. Polícia! 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 Não, isso aqui é bonito de ver. O pé na porta, o pé na porta é válido. Sexta-feira passada, policiais gaúchos cumprem mandados desta cobertura de luxo, alugada por 30 mil reais em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Ah, onde mais, né? Se não na Dubai brasileira. Aonde mais, não é mesmo? O alvo principal era um adolescente de 16 anos. As investigações apontam que ele criava vaquinhas virtuais, supostamente para beneficiar os desabrigados das chuvas. Nossa, mas esse aqui tem que tomar muito soco na cara, hein? Mas o dinheiro era desviado para a conta dele. E aí ele fazia o quê? Pô, olha lá. Vivendo nos últimos dias. Vendas aprovadas hoje, 208 mil reais. Aí vai você, otário, e compra curso de um filho de uma puta desse que está desviando dinheiro de vaquinha. Por quê? Porque você é burro. Nosso investigado, ele refere que há uma movimentação tranquila de 2 milhões de reais por dia vinculado a esses golpes em todo o Brasil. A polícia afirma que o adolescente também gerenciava sites falsos e oferecia produtos com valores abaixo do mercado. Mas aí você comprar um telefone por 96 reais, aí, entendeu? É o que falam. Você não pode botar a culpa na vítima, mas será que é sempre? Será que às vezes a vítima não tem um pouquinho de culpa? Você comprar um celular por 96 reais? 96? Não é 10 de 96, é 96. Você está achando que você está onde? ...e que nunca eram entregues. O adolescente e outras duas pessoas vão ser investigados por estelionato e lavagem de dinheiro. Na capital gaúcha devastada, um morador flagrou este caminhão pipa, tirando água de um hidrante do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre. Ele pertence à empresa desentupidora Pérez Limitada, que, de acordo com o Ministério Público, estaria desviando a carga cobiçada para vender a condomínios. Todos os bairros estavam sem água, né? Todo mundo estava tentando comprar água, e aí eles se aproveitavam, né? Era coletada do cidrão que é público, né? Nós tivemos acesso às notas fiscais, que era a água do próprio Demai, e a cobrança de um valor de 4 mil reais de um condomínio por uma carga de 10 mil litros de água. Segundo... Ô, puta que pariu esses anúncios no meio do vídeo também, deveria ser proibido. Aqui. Não, sai fora, Vivo. A gente está falando de tragédia. Sai fora, Vivo. Não quero ver você, não. O público e o Procon, antes das enchentes, a empresa cobrava 2 mil reais por um caminhão pipa. Já está sendo instaurado inquérito policial, né? Por furto qualificado, inclusive, agravado pela situação de calamidade pública que nós estamos passando, né? E depois, no âmbito da promotoria... Isso é o capitalismo, tá? Isso aqui é o capitalismo, tá bom? Na sua mais pura essência. Tragédia? Vamos lucrar. Foda-se. Foda-se. O que importa é dinheiro no bolso. Isso aqui é o capitalismo cristalino como a água da Demai, aqui, ó, que eles estão roubando. Ó, purinho. Purinho. 100% de capitalismo. 100% de pureza. É isso aqui, ó. Vamos lucrar. Vamos lucrar. Foda-se. Ué, qual o problema? Só uma tragédia. Como que é? Enquanto uns choram, outros vêm de lenço? É isso aí, ó. Parabéns aos envolvidos. Você acredita que essa empresa obteve? Em nota, a empresa diz que tinha autorização para retirar a água dos hidrantes. Mas a Prefeitura de Porto Alegre nega. E afirma ter liberado apenas o transporte da água, sem custo, a hospitais. Agora, um flagrante em canoas. Este homem negocia garrafas e copos d'água doados às vítimas das enchentes. Ele é a Guilherme Ferreira de Souza, de... Deixa bem a carinha do Guilherme Ferreira de Souza aqui, ó. Bem bonitinha a carinha dele, estampada na tela. Deixa aqui, ó. Deixa aqui, ó. 37 anos. Esta dona de uma distribuidora de água, diz que recebeu a proposta de Guilherme para comprar os donativos. E se indignou. Eu acho isso muito desonesto. E aí eu comecei a instigar para ter certeza mesmo que era água de doação. E até fiquei chocada, né? Porque imagina ficar vendendo água de doação. Imagina, imagina. É isso. Qual o problema, né? Qual o problema? É só água doada, pô. Ué, 100% de lucro, né? Você ganhou e tá vendendo? Porra. Qual é o investimento que te garante 100% de lucro? Isso aí, ó. O primo rico ficaria com inveja disso aqui. Que é água pra ajudar o povo. Já tá muito necessitado. E não fica tão vendendo. Ah, mas aí cada um que cuide do seu, né, tia? Cada um que se vire. Não é assim? Não é assim que falam? É o esforço individual, né? Meritocracia só depende de você e a porra toda? É isso aí, porra. É isso aqui que acontece. Parabéns aí a todos os envolvidos mais uma vez. A doação era de um grupo de comerciantes e produtores rurais da cidade de Piranhas, em Goiás. Era lá que Guilherme morava antes de se mudar pra Canoas, no ano passado. Essa água totalmente a doação. Inclusive, por conhecer o Guilherme, a gente enviou pra lá. Por quê? Falou, não, essa água, estando na mão dele, vai ser bem destinada. Vai. Guilherme, né, brilhando aí. Vai ser muito bem destinada. Muito bem destinada essa água. Como foi? Como a gente tá vendo aqui, ó. Por ele ser uma pessoa daqui de Piranhas, a gente imaginou que poderia ser totalmente do jeito certo, a maneira certa. Nós ligamos pra Guilherme e simulamos interesse na compra. O que eu tenho agora é de um litro e meio aqui. Que quantidade dá isso? Ah, de um litro e meio aqui eu consigo umas cinquenta, mais ou menos. E quem é que doou isso? Fui oitema aí. Tu falou duzentos e oitenta, né? Isso, dois e oitenta. É, duzentos e oitenta. Duzentos e cinquenta, tu acha que fecharia? Quem doou? Eu e minha mãe. Agora imagina os amigos dele lá de Piranhas, se não vão pegar ele de porrada, se ele voltar pra lá, esse picareta do caralho. No dia e hora marcados, fomos ao encontro dele. O senhor é que tá aqui? Sou de Porto Alegre. Vou pegar o dinheiro aqui. Nós somos da RBS, amigo. E o Willis Hudson disse que não autorizou a venda dessa água. O Willis Hudson disse que não autorizou a venda dessa água. Ah, e acabou a... Ué, mostra a cara, pô. Tá com vergonha? O que aconteceu? Ligou a câmera, você ficou com vergonha? O que aconteceu, Guilherme? Nossa, deu um frio do nada que você tá botando a blusa na cara? Por que o senhor não quer falar? Por que o senhor não quer autorizar essa reportagem? Não vou autorizar essa reportagem. Mas é um filho de uma puta mesmo. Ele acha que ele... Olha só, ele é poderoso, hein? Vocês não sabem... Vocês sabem com quem você tá falando? Daqui a pouco ele solta essa aqui. Não deveria doar essa água. Mas ninguém tá pegando. Não deveria doar essa água, mas ninguém tá pegando. Ninguém tá pegando por quê? Porque tá em cima do caminhão, seu arrombado. Por que o senhor não quer falar? Eu não vou autorizar essa reportagem. Mas não deveria doar essa água. Mas ninguém tá pegando. Porto Alegre lá tá pedindo água. Como que você vem buscar? E o senhor se acha no direito de vender essa água? Sim, porque... Na verdade, não porque eu... Calma aí, Guilherme. Ficou nervoso, né? O cu tá fechadinho. Aqui não passa nada, né, Guilherme? Calma aí, vagabundo. Eu preciso acabar com essa água. O que o senhor tá oferecendo essa água aí pras distribuidoras? Eu ofereci pra desocupar o negócio que eu acabei de baldear esse negócio. Se o senhor quiser, nós vamos lá. O senhor não acha que isso é crime? A certo ponto, sim. A certo ponto, sim. Qual que é o ponto do crime? A certo ponto... Você acha que é crime, sim ou não? A certo ponto, não sei. Talvez seja. Com certeza. Admito que isso é um crime. Admito que isso é um crime. Boa, parabéns, Guilherme. Parabéns. E por que o senhor tá praticando um crime? Porque eu precisava sair do galpão. Aham, entendi. Não teria uma outra maneira? É só o senhor ir até um abrigo e entregar essa água. Tem até o caminhão aqui, tá tudo carregado. O caminhão não é meu, amigo. Eu preciso pagá-lo. Mas daí o caminhão o senhor pode usar pra entregar a água, pra vender, mas pra doar, não. O caminhão não é meu. Eu preciso desocupar, que nem eu falei com o senhor. Não, mas o fato é aqui. O senhor tá cometendo um crime aqui, vendendo essa água que foi doada. Porque essa água precisa sair daqui. O fato é que o senhor tá vendendo essa água aqui. Eu preciso acabar com essa água, meu amigo. Tá? Um abraço. Não, eu não aceito isso. Então o senhor faz o que o senhor quiser. Vamos? Não, para, para, para. A câmera foi danificada. E nós prestamos queixa à polícia contra Guilherme Ferreira. Olha aí. Olha o jeitinho que ele resolve o negócio. Esse filho de uma puta. Vagabundo do caralho. Olha o jeito que ele resolve as coisas. É isso, Guilherme. Parabéns, Guilherme. Vamos botar a carinha dele de novo aqui, ó. Vamos botar aqui. Aí, ó. Deixa bem registrada a carinha dele aqui, ó. Tava vendendo água doada. Parabéns. Parabéns. Vamos ver se... Será que vai sair vídeo de retratação? O que vocês acham? Vocês acham que vai sair... Vai sair retratação disso aqui? Vai sair o famoso Quem me conhece sabe. Tô em dificuldade. Tô sem remedinho. Venceu minha receita do psiquiatra. Vocês acham que vai sair vídeo de retratação ou não? Vídeo de retratação eu não sei. Mas a candidatura dele pra próxima eleição com certeza vai. Vamos? Não, para, para, para. A câmera foi danificada. E nós prestamos queixa à polícia contra Guilherme Ferreira. Horas depois, ele deu o depoimento e foi liberado. A polícia distribuiu o que restou da água em um centro da prefeitura de Canoas. A gente vive um momento de comoção nacional. E isso faz com que o cidadão fique vulnerável. Ele motivado, comovido, né? E na intenção de ajudar, muitas vezes faz doações indiscriminadamente, de forma rápida, sem observar efetivamente a veracidade da ajuda que ele pensa que está prestando. Então, e aí isso aí só prejudica quem está querendo ajudar de verdade. Porque aí pega uns vagabundos, filha da puta desse aqui, ó. O cara vende, aí essa matéria sai e a galera fala, não, não vou ajudar mais não. É tipo, como que é? É tipo você divulgar fake news. Você entendeu? É mais ou menos o mesmo tipo de problema. Porque aí as pessoas veem, acreditam e não ajudam depois. Você não acha que isso é crime? A certo ponto, sim. Com certeza. Admito que isso é um crime. Admito que isso é um crime. Ó, valentão, valentão. Nossa, mas esse aqui tinha que tomar uma meia dúzia de soco, hein? Ah, mas a violência física não é a saída. Quem disse que não? Às vezes é só a saída. A única possível. Nossa, que arrombada. Aí aqui, ó, adolescente. O adolescente, ó. Ele abandonou a escola com apenas 14 anos. Lógico, né? Vivia de dar golpe. Aí não precisa estudar mesmo, não. Vamos ver se tem mais vídeo aqui. Nossa, que raiva desse maluco. Já tô puto, já. Meio de 35. Ah, começou a semana, hein? Começou a semana. E aí